Não curtir? Não curtir? Ih, tchau! Zap zap aqui, gritando! A verdade é que os trabalhadores que estavam aqui tomaram um chá de sumiço. As pedras, os blocos, os entulhos pelo caminho são resultado de uma obra que começou em agosto do ano passado e que deveria ser concluída em seis meses, mas pá, a obra parou. A implantação de passeios públicos acontecia nesta praça, em Marcílio de Noronha, Viana. Saca só o valor, praticamente 435 mil reais, ou seja, quase meio milhão. Dona Nazaré, dá licença, primeiramente vou colocar o capacete na senhora, porque a gente está num canteiro de obras, então tudo pela segurança do trabalho. Com licença. Está bem? Está confortável? Agora me explica uma coisa, dona Nazaré, por que que essa obra parou? Está tudo jogado, tudo largado? Primeiro, alegaram falta de dinheiro. Segundo, relaxo, né? Eu acredito que o Gual está aqui. O pessoal já aproveita para juntar lixo aqui e se você for ali na esquina, você vai ver como ele está virando o lixão ali. Começaram o negócio, parou por aqui, assim, ó. Vai parando? As coisas foram começando e foram parando? Parando. Quer dizer que se não tem condições de fazer, então deixa como está, né? Os blocos foram arrancados e deixados de lado. Apenas uma parte do serviço foi feita. Neia, com licença, coloco o capacete aqui, segurança, por favor. Aqui estamos há muitos dias sem acidente. Neia, a praça era para estar bonita, as calçadas todas feitas. E aí? Estava tudo bonito, eles destruíram tudo, acabaram com tudo que tinha que arrancar as calçadas, que já estavam prontas, né? Fizeram essa bagunça toda aí. A população está todo mundo revoltado porque na entrada de Marcílio de Noronha, uma coisa feia dessa. É, a placa ali diz que a obra ia ser concluída em seis meses. Se ela começou em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Estamos quase em maio. E nada do jeito que está aí. Essa semana recolheram um bocado dos blocos que tinha aí das calçadas que arrancaram e pararam e está essa bagunça aí que a população, ninguém entende mais nada. Com tanto obstáculo pelo caminho, dá até medo de andar por aqui. Muitos moradores têm até evitado. Eu nem passo aqui. Eu passo por fora lá porque isso aqui não é praça. Vou pedir pro Bruno mostrar essa calçada que a gente está aqui agora, ó, colocando o pé. Sim. A calçada que foi feita aqui no lugar, tudo era desse jeito aqui? Ela estava melhor do que isso aqui ainda, filho. Estava melhor do que... Mas estava em boas condições. Boas condições, é. Por que foi feita a obra, então, se ela estava em boas condições? Nem eu entendo, filho. Porque o executivo aqui, a administração aqui, não senta com essa comunidade pra discutir algum projeto. Quando a gente vai ver, já chegou, já colocou os projetos aí. E uma coisa... Esse aí é o desperdício de dinheiro público. Nem quem deveria saber não sabe ao certo o porquê. A obra simplesmente... Tchum! Parou. Aí elega que o dia acabou, alega que a firma faliu. Então, é esse detalhe que ele responde pra gente. Então, aqui no casarão aqui, a obra está parada mais de ano. Lá no Bola 8 está parado, entendeu? Que é parada de 6 meias, 90 dias, tem mais de 6 meias que está lá parado. Entendeu? É várias obras. Ele dá... O óleo de serviço, ele dá demais. O óleo de serviço, o P.O. 424 está aí. Eu quero que ele mostre o P.O. 424, a hora que ele fez essas obras. E dá óleo de serviço e não... E não funciona, entendeu? As óleo de serviço dele. E aí para. Rapaziada, já que não vai dar pra cumprir o prazo mesmo que está na placa ali, 6 meses, vamos jogar o Uno? Uno, Uno. Uno? Uno? Uno. Uno.